Olá, estamos aqui mais uma vez no programa Fala Presidente e é claro, com muita alegria e muita satisfação que nós estamos aí novamente tendo a oportunidade de sermos assistidos por você. E neste dia de hoje, no programa do Fala Presidente, eu quero fazer o programa falando especificamente da importância da água. No dia 22 de março, comemorou-se 23 anos do Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água foi instituído pela ONU, Organizações das Nações Unidas. Já existia, obviamente, uma preocupação pelos organizadores da ONU justamente para poder manter esse bem que é extremamente precioso para o nosso uso. E hoje, eu não poderia me furtar de estar aqui fazendo valer o nosso direito e, principalmente, tentando, mais uma vez, levar até você que está nos assistindo a conscientização do uso da água. Aqui em Sete Lagoas, nós, no ano passado, passamos por momentos extremamente difíceis. Faltas de água, a Prefeitura Municipal teve que empreender forças para que outros poços fossem abertos, aprofundaram outros poços artesianos e nós ficamos aí realmente na possibilidade, na iminência de faltar água por um longo período. Mas, graças a Deus, essas medidas que foram tomadas, de certa forma, conseguiram manter o abastecimento. Mas tudo aquilo que foi feito no ano passado não pode ser julgado por terra. Nós temos que conscientizar o uso. Quantas e quantas vezes, assim como eu, tenho certeza que muitos de vocês que estão nos assistindo também já perceberam, ainda muitas pessoas lavando a calçada, usando o uso da mangueira. Então, eu quero te fazer aqui um pedido e, ao mesmo tempo, te levar a esse nível de conscientização. Nós não podemos permitir que um bem tão precioso quanto esse venha a acabar. É isso. O programa de hoje é especificamente para falarmos da importância de mantermos a conscientização do uso da água, mas não só mantermos. Tentarmos, de alguma forma, através de nossos atos e práticas, fazermos com que esse bem possa ser oferecido para todas as futuras gerações. Um grande abraço e até o próximo programa Fala, Presidente. Fala, Presidente.